Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no vídeo de hoje eu trouxe uma inspiração pra vocês, é mais um trabalhinho concluído meu. Esse aqui é um bolo fake no tema Peppa Pig. Eu fiz em três andares do modelinho que a minha cliente me pediu. A base que eu usei pra fazer esse bolo aqui é a base lá da sua isopor. Já mostrei pra vocês algumas vezes aqui no canal, ela já vem moldada, tá vendo? Então o acabamento fica mais bonito quando a gente faz em EVA sem emenda. Vou deixar os contatos da sua isopor aqui embaixo na descrição do vídeo e também vou deixar o link que eu ensino a fazer assim ó, em EVA sem emenda, pra ficar bem bonitinho, aqui em cima ó. É só clicar pra ir direto assistir se você não viu ainda como faz o bolo em EVA sem emenda, tá bom? Aí eu fiz aqui ó, o terceiro andar com o sol e a nuvem. Aí eu fiz aqui a família da Peppa. Eu vou passar pra vocês as medidas que eu usei de bolinha, tá bom? Se vocês quiserem reproduzir esses bonequinhos. Pro Papai Pig, eu usei bolinha de 25 milímetros pra fazer o pezinho, uma bolinha de 60 milímetros pra fazer a barriguinha e a cabeça eu usei na parte de trás uma bolinha de 40 milímetros e na parte da frente uma bolinha de 30 milímetros. Aí eu cortei ela e lixei pra ela ficar nesse formato. Se vocês quiserem aprender a fazer esses bonequinhos aqui, coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? Eu tô sempre anotando a sugestão de vocês de passo a passo e assim que possível eu trago aqui no canal o vídeo de como faz esses bonequinhos aqui, tá bom? Todas as bolinhas de isopor que eu usei também são lá da minha parceira da Só Isopor, tá? E aí pra fazer a Mamãe Pig, ó, a cabecinha é do mesmo tamanho do Papai Pig. A única diferença é que a barriguinha é uma bolinha de 50 milímetros, tá? Um pouquinho menor pra fazer a barriguinha e o pezinho também é o mesmo tamanho do Papai Pig. Aí no segundo andar, ó, eu escrevi aqui Peppa Pig e também fiz a Peppa e o George. As medidas da Peppa e do George são as mesmas medidas de bolinha, tá bom? Pra fazer os pezinhos eu usei bolinha de 20 milímetros, pra barriguinha bolinha de 40 milímetros e pra cabeça eu usei bolinha de 35 milímetros na parte de trás e de 25 milímetros na parte da frente, tá? Aí tanto pra Peppa como pro George foi o mesmo tamanho de bolinha. Aí pro primeiro andar eu fiz só o desenho da casa da Peppa e nuvem do jeito que a minha cliente me pediu. Então o bolo ficou dessa forma aqui do jeito que a minha cliente me pediu. Se vocês gostaram, clica no gostei, tá bom? Pra gente ficar sabendo. Comenta aí embaixo também o que vocês acharam. Eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês e se vocês querem aprender, não esquece de comentar aqui embaixo que eu tô sempre anotando, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo!